Você sabia que no Brasil 25% das mulheres apresentam depressão pós-parto? Políticas para as mulheres importam! Por essa razão, em 2018, o deputado Célio Silveira apresentou um projeto de lei que determina a avaliação psicológica de gestantes e puérperas desde o pré-natal para que, quando identificados sintomas depressivos, elas sejam encaminhadas para os profissionais de psicologia e psiquiatria nos casos necessários. Esse projeto foi para o Senado, com relatoria da senadora Leila Barros, que acrescentou um dispositivo ao projeto de lei que determina o encaminhamento imediato às mães de bebês que possuem alguma anomalia, deficiência, doença rara ou crônica. Também foi destacado pela relatora a substituição da expressão avaliação psicológica para rastreamento de sintomas depressivos. Lá mesmo no Senado, esse projeto ganhou a contribuição de algumas emendas, duas delas do senador Jorge Cajuru, que determina que o poder público promoverá campanhas de conscientização e esclarecimento a respeito da depressão pós-parto nos meios de comunicação. E a segunda emenda, que propõe a participação de entidades sociais como parceiras ao apoio no tratamento dessas mães, já que o nosso sistema único de saúde não possui infraestrutura para atender as demandas geradas pela nova lei. Ainda foi acrescentada uma sugestão da senadora Mara Gabrilli, os ajustes na redação que asseguram o mesmo tratamento para aquelas mães que sofreram perda perinatal. De acordo com médicos e psicólogos, a depressão pós-parto é um transtorno de humor que se inicia na gestação ou nas primeiras seis semanas após o parto, podendo persistir por cerca de um ano. Este é um caso de saúde da mulher que tem ainda pouco destaque na nossa sociedade. Por isso, devemos parabenizar e compartilhar esse importante projeto.